A CIDADE NO BRASIL Bruce Wade? Não queria incomodar o senhor, mas o seu pessoal só diz que está indisponível. O senhor podia fazer muito mais pela cidade. Sua família tem histórico de filantropia, mas pelo que me parece, o senhor não faz nada. A CIDADE NO BRASIL O Charada está chamando você? O assassino deixou isso para o Batman. Por que ele está escrevendo para você? Você veio. Eu estou tentando entrar em contato. A última do Charada é sobre a família Wayne. Se a gente não lutar, ninguém mais vai lutar. Você tem muitos gatos. Eu adoro vir a lata. O morcego e a gata. Até soa bem. Amiga nova? Não sei dizer. Eu só vim desmascarar a verdade sobre essa pocilca que chamamos de CIDADE. Você faz parte disso também? Pergunte as mãos! Parado! Como eu faço parte disso? Você não é tão esperto quanto eu pensei que fosse Bruce Wayne. Todos esses anos mentiu para mim, Alfred. Todos temos cicatrizes, Bruce. Você ainda é o Wayne. Ele está envolvido nisso? Ele não está envolvido. Como sabe? Um cara é um justiceiro! Quem é você aí embaixo? O que você esconde? Selina, não jogue sua vida fora. Relaxa, amor. Eu tenho sete. Cruel, poética ou cega ela pode ser. Mas quando negada, violência é o que pode sofrer. Justiça. A resposta é justiça. Vamos lá, vingança. Vamos arranjar problemas.